olá pessoal dando continuidade à série da aws o que nós vamos fazer agora nós vamos configurar o nosso ssh para conectar no gith da aws que é o code commit, a gente vai aqui no iam para aquele usuário vamos pegar essa chave aqui, essa key aqui, copiar essa key, vamos no terminal, vamos fazer, acessar a pasta ch, ela tem ali, a gente cria um arquivo chamado config no caso que já criou arquivo, esse aqui vai ter o seguinte conteúdo, vai ter esse host aqui, inclusive tem até no manual da própria aws este host, aí embaixo você coloca uma tabulação, um espaço, um espaço mesmo, user, aqui você vai colocar o user daquele, aquela key aqui, colar, e embaixo eu vou colocar, na mesma identicação de user, eu vou colocar identity file, que é o que? que é justamente a nossa chave privada, tá? então aqui ó, eu tenho aqui, isso aqui significa o diretório do usuário corrente, então o linux seria barra home, barra igor, que é o meu usuário, tá? isso aqui é só um alias, é, barra home, barra igor, vamos ter que digitar tudo, aí eu ponho o diretório da chave, que é o .ssh e o nome da chave privada, tá? a chave privada, agora a gente configurou, essa chave aqui, com a chave pública, tá? aqui a gente vai colocar a chave privada, beleza, a gente edita, show de bola, ok? então a gente vai agora no code commit, aqui no dashboard, a gente vai iniciar, tá? botar o nome do repositório, botar o nome aqui, web app, botar o web app mesmo, tá? a descrição, qualquer coisa, nome aplicatório, cria repositório, quais são os eventos que eu quero? eu não vou fazer isso agora, tá? é, eu não vou fazer isso agora, por quê? isso aqui seria caso de, de disparar e-mails, caso, é, existe algum evento, tipo, por request, é, evento de commit, só que, isso aqui, pra mim, não me interessa, tá? o que me interessa lá, vai ser o deploy, no deploy, eu configuro isso daqui, tá? eu vou skipar, skip, beleza, ele fala algumas coisinhas aqui, vamos lá, é, adicionar ou conectar no repositório, como que eu vou conectar? aqui ele não me deu a opção, de ssh, não tem problema não, ele dá algumas instruções, e como, e, o endereço, só que eu não quero isso agora, tá? eu vou, fechar, beleza, eu tenho aqui, ó, clone, ssh, eu vou pegar isso daqui copio, show de bola agora, eu vou entrar numa pasta minha eu vou criar aqui um diretório chamado teste vamos lá, git init estou iniciando meu repositório local git remote, remote, ação que eu quero vou adicionar um endereço de origem, que eu tô dando o nome de origem pode ser qualquer nome, mas geralmente a gente dá o nome de origem, tá? eu colo o endereço pra quem trabalha com o Heroku o Heroku troca o origem por Heroku, tá? justamente pra manter uma coisa separada por isso que você pode dar vários nomes mas também é uma coisa que quase ninguém sabe é que você pode colocar vários endereços no mesmo nome, tá? mas pra frente a gente vê isso vambora é... beleza agora eu vou colocar um arquivo aqui o arquivo que eu vou colocar eu vou colocar aqui o index.php que eu trabalho com PHP vamos lá PHP em final muito... muito trash vamos colocar um lead time dia mediano hora minuto segundo futebol beleza sim perfeito agora vamos fazer um add commit e agora push beleza vai lá nosso repositório vamos ver aqui o que aconteceu vamos dar um refresh aqui show de bola beleza próximo vídeo a gente vai configurar vai criar e vai configurar a instância para o deploy beleza show de bola